Nova linha de produtos das meninas superpoderosas. Girl Power. Agora em cartaz no Teatro Cartoon, em busca do Vale Encantado 8, a Grande Nevasca. Quando uma terrível nevasca surpreende os dinossauros, muitas famílias são separadas. Será que a neve vai deixá-las divididas para sempre? Teatro Cartoon apresenta Em Busca do Vale Encantado 8, a Grande Nevasca. Estreia domingo às duas da tarde no Cartoon Network. Toma limonada, por favor. As Terríveis Aventuras de Billy Mange. Não percam o novo episódio. Sexta às sete meia da noite no Cartoon Network. Mais terríveis do que nunca. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. A Mansão Foster para Amigos Imaginários. Mãe, eu posso fazer a lição de casa de novo? Você já fez, filho. Agora eu faço melhor, deixa. Não, filho. Agora é hora da diversão. Só mais uma conta de dividir. Mas tá boada, por favor. Deixa eu fazer a lição de casa. Essa criança provavelmente não existe. Tá bom, mas só de matemática. Eba! Cícias não rola? Mas isso existe. Sustagem Kids. O complemento de vitaminas e minerais que o seu filho adora. Agora eu vou fazer a proflexia dentária. Sustagem. Mais nutrição no seu dia. E agora, os resultados da Copa Tum. Copa Tum 2006. Um oferecimento. Sobrilhos Kellogg's. Mini Skin. McDonald's. René. Brandy Lee. Clean. E Babalu. Venha para um lugar onde você pode achar um montão de frutas tropicais. Várias atividades diárias. E as praias mais lindas do mundo. Onde você pode simplesmente relaxar. Não te parece o paraíso dos seus sonhos? Eles também acham. Não perca Fred, Coquinho e a Ilha das Frutas. Sextas, oito e meia da noite no Gatão Network. O fim do mundo. Tchau.